Olá, apaixonado por pet! Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre frutas para cães e gatos. Quais frutas a gente pode dar? Eu vou falar de algumas delas. Quer saber? Vem comigo e se inscreve no canal, hein! Olá, apaixonado por pet! Hoje a gente vai falar sobre frutas. Quais frutas a gente pode dar para o nosso pet? E outra, né? Como dar essa fruta para o nosso pet? Eu costumo falar o seguinte, ó. O problema das frutas, geralmente, são as cascas. Então, é importante você tirar. Claro que você não vai dar uma banana inteira para o seu cachorro, nem para o seu gato, tá? Geralmente, as minhas meninas gostam de fazer o seguinte, ó. Geralmente, eu pego assim. Opa, ficou agarrado, meu Deus! Aqui está as frutas todas. Quero ver vocês depois. Vou mostrar aqui. Fiz uma bagunça. A Lígia nem sabe. Deixa a Lígia ver depois. Vamos abrir direitinho, né? O que a gente pode fazer é cortar. Eu tenho meninas pequenininhas, né? Geralmente, eu corto em pedacinhos pequenos. Vou filmar a gente dando para essas meninas, tá? E para o Thor também. Outra coisa bem legal para a gente dar, eu vou trazer aqui, ó. Nosso... Gente, o que está aqui, gente? Deixa eu ver. Eu vou pegar a melancia. Não sei se você sabe, né? O cachorro adora melancia. Melancia é rica aí, bastante líquido, né? No calor, então, eu costumo fazer o seguinte, congelar os quadradinhos de melancia que dá como se fosse um picolé. Vamos lá. Lembre, né? Que eu falei da casca. A gente tem que cortar. Vou cortar aqui, ó. E aí, quando a gente for fazer, ó. A gente vai cortar os quadradinhos para a gente estar separando as cascazinhas. A gente faz os quadradinhos e a gente pode fazer, congelar esse quadradinho aqui e dá. Você vai ver que eles adoram. Maçã. Maçã é fantástico. Maçã ajuda a digestão. Ajuda também a limpar os dentes. Vocês que sabem, maçã é fantástico, tá? Vamos cortar também. Lembra sempre, né? A gente corta, tira o caroço. Eu lavei essas frutinhas todas antes. Você tem que lembrar disso. Lavar as frutinhas todas, todas, todas. É importantíssimo. É a mesma coisa para a gente e para as nossas crianças. Eu tenho mais fruta aqui. Mamon. Gente, mamon é fantástico. Mas as pessoas falam, mamon pode dar para cachorro? Será que pode? Pode dar para gato? Sim, pode dar para cachorro e pode dar para gato. Mas vai ter boatos aí que cachorros e gatos passam mal, né? Alguns cães, alguns gatos, se você der em mais quantidade, pode sim passar mal. Tudo é a forma que você vai dar. Você tem que conhecer o seu bebê também. Tem que dar um pouquinho para ele e ver. Se ele não passou mal, a gente segue dando. Lembra igual o remédio? Remédio é muito bom. Depende da dose. Se você der uma dose muito alta, ele vai fazer mal. Então, não tem problema nenhum em dar. Mas tem que tirar o caroço e tirar a casca também. Você vai dar só a parte de dentro e vai dar de pouquinho em pouquinho, tá? Depois, no final, eu vou falar a quantidade que você deve dar por dia. O que tem mais aqui? Tem o melão. Ai, melão pode dar para cachorro, doutor? Pode dar sem problema nenhum. Só que depende da dose também, né? Lembra lá do remédio novo. Se você for dar, eu gosto de dar também congelado. É importante tirar o caroço, porque o caroço é um concentrado. Essa concentração que tem no caroço, que absorver pode trazer problema e outra não vai ser nada para alimentar. Que vai entrar lá e vai passar pelo intestino todo e vai sair pelas fezes. Então, a gente não quer isso. A gente vai e tira também o caroço. E tira a casca também. O que eu tenho mais aqui? Eu tenho a goiaba. Você pode dar goiaba também para o seu cachorro e para o seu gato. Claro, em pequena quantidade. Tá bom? Você pode cortar uns pedacinhos que está dando para os seus bebês, tá? Costumo fazer também quadradinhos de goiaba. Eu corto e faço quadradinhos de goiaba. E vou dando devagar. Então, aqui eu coloquei algumas frutas que a gente pode dar para os nossos pets, né? A maioria delas eu costumo dar congelada, que é bem legal, porque eles ficam ali interagindo, ficam lambendo, lambendo, lambendo. Quanto mais tempo fica ali tentando lamber, tentando comer, isso vai gastando energia e vai fazendo com que, como se fosse uma brincadeira. E lembra que eu falo muito do enriquecimento ambiental? Quando você vai no zoológico, ou mesmo quando você vai ver sobre enriquecimento ambiental para os animais que estão lá no zoológico, vocês vão ver que eles congelam muitas frutas e amarram. Eles ficam ali lutando, tentando, porque eles lembram da vida selvagem. A gente tem que fazer isso com nossos pets também, que por mais que a gente mora em casa, ou mesmo, ah, eu moro em apartamento e saio todo dia, mas de qualquer forma a gente precisa estar relembrando essa vida deles, que libera hormônios positivos. Esses hormônios positivos são muito bons para a cabecinha deles. Porque se a gente deixar sem isso, eles vão liberar cortisol, diminui aí a resposta hemológica, aumenta o risco de câncer, traz um monte de problema. Fora que a gente está falando de fruta. Fruta é muito bom, tem uma série de vitaminas, né? Para que a gente possa complementar a alimentação. Ah, doutor, mas quanto que eu posso dar de fruta por dia? A média são 5% do que você dá diariamente. Se você dá lá 100 gramas de comida, você pode dar 95 e 5 gramas aí de fruta. Todo dia, sem problema nenhum. Claro, você nunca deve abusar das frutas. Lembra que a fruta tem bastante açúcar, né? Animais que são diabéticos, animais que têm alguma alteração em relação às açúcares, ou mesmo que estão com um peso muito alto, que deve diminuir até mesmo esses 5%. Dá mais como petisco mesmo. Mas as frutas são fantásticas. Se a gente tiver essa direção, a gente não vai ter problema nenhum. Nossos bebês vão lá adorar e vai ser muito bom interagir com eles, cortando fruta, dando fruta. Olha que coisa boa. No momento de conexão, que você coloca a mão no alimento, depois você vai lá e dá para eles. Quer coisa melhor do que essa conexão? Isso é muito importante, tanto para os cães, quanto para os gatos, né? O ato de alimentar, o ato de preparar a comida. Ah, doutor, eu uso só ração, sem problema nenhum. Não tira esse momento aqui, ó. Vai lá, corta as coisas na cozinha, congela, que vai ser muito bom, né? Famílias que são famílias multi-espécies que têm ser humano, gatos, cães, tem que ter isso aqui. Tem que ter essa energia passada, assim, para os alimentos, depois dá lá na boquinha e gera essa rotina. Isso vai ser muito bom para todo mundo. Olá, pessoal. Quero apresentar a minha filhota, a Pérola. Né, Pérola? Eu faço parte também da família Chipteli. Eu sou a Pérola, eu tenho 1,2 kg. Eu sou muito pequenininha, sou muito agitada, adoro fruta e estou aqui olhando tudo, porque tem mais gente aqui na minha casa, meu Deus. Amiga do papai, né? Gente, esse aqui é o grande Thor. Ele é muito, muito lindo e muito, muito simpático. Qualquer foto, qualquer lugar que você tira foto com ele, eu faço qualquer coisa com ele, fica lindo, porque ele é lindo o tempo todo. E aí, vamos comer fruta? Thor, larga ela, Thor. Quer brincar? Não, Thor. É 5% só, meu filho. E aí, curtiu? Compartilhe e comente. Quem sabe o seu comentário possa ter o próximo vídeo do canal. E compartilha mesmo, manda para um amigo seu que tenha cachorro. Isso é importante para que ele possa alimentar melhor seu filho de 4 papas. e que você possa dar frutas aí sem dor, tá bom? Meu nome é Dr. Bruno Chipitelli, seu médico veterinário apaixonado por pets.